A Rádio Viagem A Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Olá amigos, olá amigos do nosso FAQ, no FAQ K, vai eu aqui de novo, devagar é pressa! Estou aqui agora, separei um papelzinho aqui para ler, só os tópicos, você vai ver que aqui é só uma pesca, tem até de caneta aqui, eu estava no TS agora à tarde, conversando com o pessoal, todo mundo de gente boa, a Gilvan, a Angel, todo a Rose chegou atrasada lá, eu estava quietinho lá, ninguém nem viu, Aí agora no FAQ K aqui, vou dar uma volta aqui enquanto chego em casa, o trânsito está bem tranquilo, aproveitando esse momento espiritual aqui para, deixa eu baixar a maçãzinha, tá bom, deixa eu boto para onde? E eu tenho, a Angel fez uma pergunta lá, muito interessante, tinha outras coisas com prioridade aqui, deixa aqui que eu leio já, que foi sobre déjà vu, é, estou com medo de ficar alto isso aqui, deixa eu botar para cá, pronto. Que, é, a sensação de, por exemplo, de a gente ter, estar no local, ou, isso no corpo, não estou falando fora do corpo, fora do corpo tem cada déjà vu miserável, né, que chama de déjàísmo projetivo, né, eu estou falando da, deixa eu falar a data, 26 de dezembro, agora são, quase 6 horas da tarde, eu saio um pouquinho mais cedo mesmo do trabalho, normal, 5 e pouco eu estou saindo. É, é, o déjà vu, eu até falei que na ciência, a psiquiatria reconhece como se fosse algum tipo de foco cerebral, é, 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 em alguns casos eles se preocupam com, há muito déjà vu, né, porém, a repercussão, o próprio problema de muita gente que fica louca, né, que pede o, o razão, é um grande, é uma grande mediunidade por trás. Uma verdadeira perturbação em sua mediunidade Às vezes processos obsessivos fortíssimos Que fazem com que justamente as pessoas entrem nesse processo Então é muito normal que você reconhecer que muita gente que vive Que passa por um processo de extrema loucura eram médiums Médiuns que foram atormentados por obsessão Não é uma regra, mas em sua maioria certamente Então o déjà vu em pessoas, digamos assim, que não chegam ao extremo É um processo também espiritual Nós como pessoas encarnadas, como agora, encarnado Num momento aqui dirigindo em algum lugar do planeta Terra, aqui no Recife, Pernambuco Nós estamos relativamente limitados pelo corpo O corpo dá limitação na gente O cérebro, o cérebro dá limitação na gente também Isso significa que eu estou amortecido nos meus conhecimentos Nas minhas possibilidades, mas não tanto O que pode um espírito, por exemplo, como nós vemos Ele tem a capacidade natural de captar pensamentos De captar acontecimentos futuros De captar situações De ter a sensação de já ter vivido Significa que ele pode ter visto aquilo Aquela mesma cena durante um sonho Ou no seu próprio processo A visão dele enquanto desperto Por exemplo, poucos segundos antes Ou poucos minutos antes Dias antes Ele enxergou ainda no corpo Uma visão que ele iria ter no futuro Nós temos essa capacidade É uma coisa Um princípio meio impressionante Meio milagrosa Mas há uma lógica A verdade é que para o nosso cérebro É difícil interpretar a quebra do tempo A capacidade de você enxergar um pouquinho mais adiante E a consciência tem essa capacidade Por exemplo, fora do corpo Os déjà-buns são monstruosos Os déjà-ismos Por exemplo, você está fora do corpo Você sabe que... É porque também, claro, você está limitado no corpo físico Lá você sabia onde era o lugar Você sabia quem eram as pessoas Você tinha certeza daquilo tudo Que não é nem um déjà-vu nesse caso É uma abertura consciencial Que é parecido, né? Na verdade, o déjà-vu é uma abertura consciencial É quando você tem uma abertura para alguma coisa Claro, e você tem a sensação de já ter vivido aquilo Você pode ver que quem é médium tem muito mais isso Do que quem não é Todos têm Todos Mas quem é médium vai ter isso de uma forma mais intensa Médium fala assim Que tem uma capacidade, digamos De interação com o mundo espiritual De forma mais intensa A pessoa consegue captar os espíritos Consegue captar pensamentos Então, a mediunidade dessa pessoa é mais forte É mais intensa Então, o déjà-vu Ele faz parte da gente Como espírito E como outras tantas sensações que nós temos Como pré-cognições Enxergar situações que estão para acontecer Bem antes delas acontecerem Às vezes com vários detalhes diferentes Então, nós temos essa capacidade Estamos no FAC 71, certo? Eu separei algumas coisas bem interessantes São várias perguntas, né? E eu não sei se eu vou conseguir falar Eu já separo porque é bom Porque se sobrar, melhor do que faltar Nós estávamos também falando Agora, eu não estava falando Entrei rapidinho Fiquei só ouvindo Até porque não dá para falar no trabalho E até o meu microfone de lá Fica desligado também Foi o vegetarianismo Ou alimentação Vamos falar simples sobre isso Com lógica Porque eu penso Sem radicalismo Não, porque não sei o que A partir de agora os bichinhos sofrem E eles morrem Coitados Então eu vou parar O bichinho sofre antes de você nascer Para caramba Não era pouco não Antes desse mundo Ter essa indústria toda A gente já usava os bichos como escravos Lizamos agora E vamos continuar usando por um bom tempo Então calma Eu não estou falando que a gente não vai mudar Nós vamos Mas vamos usar a inteligência Equilibrada com a cabeça Claro né A inteligência sem a cabeça Não dá Mas a inteligência equilibrada Com o sentimento Com o animal Que você quis falar Espera aí Deixa eu dar Para não matar um peão aqui Aí eu Eu dei um exemplo bem claro Disso A verdade é que a carne é ruim Para a gente, ser humano Ninguém consegue comer carne A gente come porque é cultura Mas para você comer a carne Eu dei um exemplo bem claro Imagina que nós fôssemos para a floresta Todos nós Você lá não tem que usar nada Você vai comer lá E acabou Estamos no meio do mato Se tivesse uma batata Mesmo crua você comia Se tivesse um alfacezinho Mesmo crua você comia Era comestível Naturalmente comestível Agora se eu der Uma paulada Numa galinha Que está de bobeira lá Num frango Num bicho Para você comer aquilo Morda aí o pescoço Que eu quero ver Você comeria no desespero Porque tem que comer Está com fome Sabe Mas Você não comeria Em processo de sombra Você não conseguiria morder Eu mordo o pescoço Aí dele Todo ensanguentado Eu mordo Você dá até nojo Deus me livre Morda essa desgraça Não mordo Mas como é que a gente faz A gente queima a carne Que é botar no fogo A gente pega sal Que é da natureza Que não tem nada a ver com animal Joga sal dentro Para mexer o gosto Nós pegamos vegetal Que é alho Coentum Pimenta E todos os outros tipos Que você vai ver De tempero por aí Cebola Pimentão Para poder comer Ou seja O vegetal Que é o comestível gostoso A gente usa para temperar E disfarçar Com força Com força Porque é um gosto muito forte A gente faz Para poder disfarçar O gosto da carne Se você parar para pensar Você está comendo ali O tempero Claro que existe ali A gordurinha Que a gente gosta As fibras da carne Que elas passam A ficar gostosas Eu acho que até um pedaço De isopor bem temperado É gostoso Uma pedra gostosa Mas fofinha É gostoso Se você botar um óleozinho Um sal Eu até dou uma lambida Em uma casca de árvore Você come qualquer coisa Bem temperado O que eu estou querendo falar É que o processo nosso De comer Naturalmente Nós já mostramos com lógica Que para a gente comer A gente precisa do vegetal Eu vou lhe ser sincero Não sou vegetariano Na verdade Desde pequeno Mas eu sei Tenho óbvio Visão lógica De que E eu posso melhorar Esse aspecto em mim E eu faço a proposta A vocês do grupo Com a ajuda do Vladimir Que já começou A ser vegetariano Outras pessoas Que podem ser um tutor Para a gente Em termos de tempero Porque tudo é tempero Você faz uma Como eu ouvi pessoas comentando Você faz uma sojazinha Lá Que a pessoa chama De carne de soja Tempera ela bonitinho Fofinha Você come Que pensa que a carne Como você está acostumado Com a carne Carne moída Por quê? Porque o gosto da carne moída É o gosto do tempero A carne está disfarçada Você não sente o gosto dela A mudança É uma mudança paulatina Que você vê E nós vemos Numa cultura radical Simples E outra coisa Quando você passa A ser vegetariano Você passa a ser insociável Isso aí você tem que botar Na cabeça Espera aí que pai Não tem que não fazer barbeiragem Mas você passa a ser totalmente Isso aqui é normal Você tem que parar Para olhar Independente da câmera Isso aqui é Estou olhando para vocês aí Certo? Ligar o fã Está ligado Pronto Você passa a ser insociável Porque uma das grandes partes Sociáveis que nós temos Nós nos encontramos Para comer Quer ver? Sentamos na mesa Fazemos Todo o processo Então as pessoas Se sentam para comer Ficam batendo papo E vem falando merda Só para beber Falando nada Entre elas Qualquer coisa é assunto Até O que vai fazer Então tudo é assunto Porque Comer é o momento Que as pessoas se unem Elas sentam Inclusive Muitas raras famílias Nem mais isso faz Não Quer dizer Perdão Muitas famílias Nem isso mais estão fazendo Mas a gente senta para comer Quando você começa A mudar Sua alimentação Como é que faz? Como é que eu sento Para comer com vegetariano? Você vai no churrasco Como? Então Além da Por que eu falo Que é pau latino? Porque além da mudança Que é uma questão consciencial A mudança consciencial Ela é com calma Essa coisa Não como mais Por que não? É devagar Porque você precisa entender Não se conflitar Não se traumatizar Para depois não pegar seus traumas E começar a passar para os outros Que ninguém tem nada a ver Com seus traumas O erro existe Existe A gente pode melhorar Pode Mas sem forçar Ninguém é obrigado a fazer isso É errado O processo de industrialização É ridícula A forma como fazem Para tirar leite Tudo isso pode E a pessoa Não Agora eu vou comer Nem mais leite Eu sou vegano Não Com calma Nós vamos chegar lá Então Com um grupo É mais fácil É que nem os grupos Não tem os alcoólogos anônimos Nós vamos ser agora Os comedores de carne Ex-comedores de carne Anônimos Encontro ali Falei Aí rapaz Ontem da noite Eu estava indo bem Mas eu olhei para o frango O frango olhou para mim A coxa dele olhou para mim Aquela coxa gostosa A suculenta Foi só uma dentada Você viu os Que nem o tubarão do Nemo Conversando Rapaz Eu estou há um mês Sem comer peixe Sem comer nenhum Esses peixes Virei conflitados Naquele caso O instinto deles Era tão forte Mas eles tinham Um nível de consciência Que não vamos comer mais peixe Até que chega uma hora Que sai o sangue Do bichinho do Nemo Do peixe lá Da amiguinha É da Dori Foi da Dori E o tubarão fica louco Com aquilo Porque o instinto nosso É assim Nosso instinto Então a gente se junta Vamos ver o que dá para fazer Com calma Por exemplo Quem come carne Vamos tirar a carne de vermelha Primeiro Fica no franguinho No peixinho No camarão Que nem eu fiz De vez em quando Em alguns aspectos Para não ficar totalmente insociável Eu ainda como Uma carne Em alguns lugares Como aconteceu Natal Estava todo mundo na mesa Aí eu fiquei mais no franguinho Chegou uma hora Que eu comi um pedacinho de pernil Ah uma cebola Vou para um brau Beleza Na boa Na paz Na porrada Mas aí a gente pode Podemos nos ajudar Fazer o Como é O groove Até o nome é bonito Grupo vegetal O groove O groove na música É um cara Que tem um bom som musical Nós vamos ter um bom som de aura Uma boa aura Bonita Uma aura com groove Então vamos juntar Vamos tentar É uma proposta Por que? Aprender a temperar É um tipo de vida diferente Você é mais caro Certo? É caro ser vegetariano Que você come comida Que a pessoa compra Aquilo de feijão Aquilo de não sei o que Aquilo de charquinho De lá De maminha Para você não dá mais O feijão Como é temperado Para todo mundo Não é mais o feijão Que é temperado para você Tem que ter uma panela à parte Você é uma pessoa Que dá trabalho Chega num churrasquinho Todo mundo Minitinho Chegou o chato Quem é o chato? Um cômico Todo mundo come É o pé no saco Sabe? É o cara Que tem a comida diferenciada Como se fosse Então a gente tem que ter noção De que vai dar trabalho E você se torna Insociável Porque nessa sociedade atual É isso que nós temos Ser vegetariano É isso A repercussão Então a gente pode agora Começar esse processo De melhorar De forma lúcida E com calma Com essa brincadeira Com essa alegria A gente motiva muito mais Do que com radicalismo Ficar pensando Pé de gente Bicho morto Não precisa disso A consciência É paulatina Ninguém O cara Uma vez eu estava num bar Comprar uma Coca-Cola Aí tinha um cara Comprando cigarro Aí quando o cara Pegou cigarro Pegou cigarro Com a marca do feto Atrás Não, esse não Eu quero o do câncer Eu fiquei De risada Como assim? Não, esse agrede muito Do câncer É melhor É mais leve Ele olhou pra minha cara Eu falei Pois é Quer dizer As pessoas não vão deixar De comer carne Por causa das suas agressões Não As pessoas não deixam De fumar Por causa disso Isso é uma política Que ataca Mas não funciona Não é funcional Qual é a forma de fazer? Pensando Brincando Criando um magnetismo Uma energia Uma idealização Um movimento De mudança É essa a proposta Que eu faço A gente criar um movimento Movimento social Movimento alegre Movimento que pensa bonito Que se junta A gente vai se juntar Vamos aonde? Não Vamos ali comer Um giló Com um quiabo assado Todo mundo Eca, né? Inicialmente Mas a gente queria uma brincadeira Coca-Cola pode? Ainda pô Coca-Cola é vegetal No mínimo No máximo Dá cocaína Beleza Vegetal Eu tô brincando Tivemos um e-mail Aqui interessante Ele tem outras coisas Pra falar aqui Que eu até separei Um cara mandou Uma preparação Que ele teve Com um preto velho É Teve outro rapaz Que mandou uma projeção Que Um relato Uma projeção em outro planeta Até lembrei do Agência Evaldo Que ele contei um relato Ele tem uns relatos Bem interessantes E tem um cara Que eu prefiro dar atenção Que eu não preciso nem ler Isso aqui agora Que é o seguinte O nome dele Eu prefiro não falar Mas é Eduardo O primeiro nome Que ele tem problema Com vício Em cima de pornografia Eu tô com quantos minutos? Quinze minutos De faca Quinze minutos Vício em cima de pornografia Não consegue não se masturbar Não consegue Por exemplo Antigamente era revista Agora com o advento da internet Essa facilidade Manda larga É vídeo e tal Isso é um defeito De muita gente Muita Não é defeito A palavra que eu quis falar Não é essa Mas é algo que acontece Com todos nós Com a grande maioria Das pessoas Não quer dizer Que todos façam Exatamente assim Mas essa energia sexual Por exemplo Eu não posso chamar isso De um vício Num aspecto Como um cigarro Porque o cigarro É um vício externo Você precisa dele Para usar A energia sexual Nasce em você Algumas pessoas Não tem o controle Tem uma libido Muito forte Tem tratamento Para isso Com calma Não é ir para um médico Falar que você é um maníaco Psicopata Vai ter que dar Aqueles castrador químico Para você se acabar E deixar de ser homem Não O processo de compreensão A verdade é que A química Do sexo Também é uma química Que o corpo Costuma ter É um estado alterado De consciência Se sua consciência Se altera E você sente vontade E acabou Aquelas formas Aqueles desejos Aquilo que toma conta Da sua mente É mais forte do que a gente Se você tentar Ficar uma ou duas semanas Sem Você Pira Certo? Pira Tem um filme aí De um carinha Que passa 40 dias sem sexo Que tudo ele via sexo Até as pernas da vassoura O cara estava correndo Quando o passarinho ia cagar Ele não estava aguentando Corria para o banheiro Era um negócio estranho Difícil E acontece com a gente É muito difícil O controle sexual É muito complicado Mas às vezes Sozinho não dá Então É procurar às vezes Ler sobre o assunto Ver o que eu posso fazer Para mim mesmo Eu conseguir Porque nem sempre É possível sozinho Se está passando um limite Você está se sentindo mal É simples Se masturbar é normal Dentro de um aspecto Natural De linha de pensamento Para não causar assédio Que assédio É natural Principalmente sexual Se você parar De se masturbar Achando que esse é o caminho Você vai sofrer Vai sofrer pra caramba Mas é porque a religião Ah porque dizem que isso Eu não sou evoluído É melhor ser evoluído Relativamente controlado Diariamente Do que você passar Uma semana Você se masturbar Com aquela energia forte Sem ter uma namoradinha Para relaxar Ou vice-versa Sem ter uma namoradinha E ficar louco Sem conseguir pensar em nada Tudo que você olha É sexo Então é melhor você Durante o dia De manhã cedo Dar uma relaxadinha suave Se aquilo for Numa boa mesmo É Mas não sei o que Não É simples A verdade é que você tem um corpo E a energia sexual A energia que é criada Nesse corpo É muito forte Ela não é tão simples Assim de controlar Se você não controla Essa energia facilmente Não é uma vida Às suas vezes Canalizar isso É pra raras criaturas Tem criatura que consiga É mais fácil Não é regra Mas é mais fácil Para as mulheres Do que para o homem A mulher naturalmente Ela não é Ela tem Sempre as suas fases do mês Como a fase da menstruação Como a fase durante a vida Que tem que ter filho Então ela tem uma fase De resguado O homem não Tanto que a mulher Só pode ter filho de um homem O homem pode ter filho Com várias mulheres Eu estou falando no sentido Natural da natureza Não estou falando Que machismo não Pelo amor de Deus A natureza naturalmente Coloca o homem Se você for olhar os bichos O macaco fica com várias macacas E ninguém pega as macacas dele Eu estou falando no aspecto Da natureza Não se preocupe Que na próxima vida Você pode ser homem ou mulher Isso vai acontecer em outro aspecto A verdade é que Esse hormônio muda a cabeça da gente Eu vou ter que parar agora Que eu já estou quase chegando Aí eu vou continuar com calma Esse assunto também Mas vai acontecer Não faz que acontece isso Pessoal Fiquem com Deus Eu estou aqui ouvindo musiquinha Aqui Está bonitinha Fiquem com Deus Muita paz Muita luz Vamos manter essa espiritualidade alta Em todos os lugares Agora Em casa No trabalho A espiritualidade é Overtime com a gente Conectado E bem equilibrado Sabendo que nem sempre A gente pode ficar falando Espiritualidade para todo mundo Até mais tarde Eu vou estar postando Esse faquinho Eu vou ser menorzinho Mas às vezes é legal Menor mas interessante Muita paz Muita luz Fui Bem vindos a RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Muita paz Muita paz Muita paz Amém.